Gente, bom dia! Vim colocar minha aguinha pra fazer um café, pra gente despertar, tentar colocar essa casa em ordem. Na verdade ela tá em ordem, a cozinha aqui não tá. A cozinha aqui tá meio que bagunçada, mas enfim, depois a gente trata dela. Fui pegar o tripé pra colocar vocês, porque eu preciso das duas mãos, né? E não dá pra segurar a câmera e fazer o café. Segundona começando com aquele tempinho que a gente gosta, tá fresco, tá nublado, tá gostoso. E vamos lá, né gente? Mais uma semana começando. Mais uma semana das nossas vidas. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Cortei as unhas. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. No sábado refiz aquela unha que tinha quebrado, lembram? Do último vídeo? Então, sábado sentei, montei tudo, peguei todo o material, refiz a unha. Aí eu falei, vou fazer o gel hoje e amanhã, domingo, farei a manicure e a esmaltação. Ontem tava fazendo a comida do Baruque e de repente, cadê minha unha? Quebrou essa. Do mesmo jeito, gente, não senti quebrar, não sei aonde foi parar a unha, não sei se a unha foi parar no meio da comida do Baruque. Não sei, gente, porque eu não achei ela por aqui. Então ela quebrou sem eu perceber. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Não vou montar tudo de novo, não vou refazer o alongamento de gel, eu vou diminuir a unha. E daí foi o que eu fiz, gente. O gel tá aqui e vai continuar, porque realmente é ele que segura o meu esmalte a semana inteira. Mas eu vou deixar a minha unha aí crescendo e daí eu fico com a minha unha sem o alongamento, né? Eu deixo a minha unha crescer ou não, não sei. Mas eu vou deixar só o gel pra poder manter o esmalte na minha unha. Deixei ela um pouquinho mais longa do que ela tava, porque eu quis deixar o mais próximo do tamanho natural da minha unha, mas não queria ela tão curtinha. Então deixei ela um pouquinho maior só com gel, mas vou deixando ela crescer e daí fica a minha unha com a camada de gel. Deixa eu só colocar o café aqui no Equador, peraí. E daí eu fiz isso, gente. Olha, ficamos aí com a unha um pouquinho mais curta. Mas não tá tão mais curta. Aparece do lado de trás. Eu fiquei aí uma semana com a unha longa e acabei cortando de novo, gente. Mas o que importa mesmo é o gel na unha, por causa do esmalte. Senão meu esmalte não dura. Mas fiquei com dó de lixar, porque tava tão perfeitinho o formato da unha. Nunca consegui deixar assim tão milimetricamente medido o formato da unha. Mas enfim, né? Acontece. E no sábado que começou me dar dor de garganta. E eu com as dores de garganta, gente, é tipo médico e injeção de penicilina. Só isso que resolve. Já logo fiquei desesperada, porque as minhas dores de garganta são dores que fecham a boca. Não fecha a garganta só. Fecha a boca. Eu não consigo abrir a boca nem pra beber nada, nem pra respirar, nem pra nada. Eu sempre tive muita dor de garganta. Minha garganta inflama de um jeito que é impossível alguém ter uma garganta igual a minha. Não, não é impossível, gente. Deve ter. Mas fecha de um jeito. Mas fecha de um jeito. Eu não como, eu não respiro, eu não bebo água, eu não faço nada, gente. E a minha boca não abre. Tipo, pra falar é impossível. A última crise que eu tive de dor de garganta, eu tomei 10 injeções de penicilina. Duas injeções por dia. Uma de manhã e uma de noite. Então eu tinha que sair de casa e ir no pronto-socorro ali perto da minha mãe. Duas vezes por dia pra ir tomar a injeção. Porque fechou. Tive abscesso na garganta. E fechou. Literalmente. Então toda vez que começa a me doer a garganta, eu já fico meio que desesperada. E daí no sábado mesmo, quando eu comecei a sentir a dor de garganta, eu falei... Epa! Vamos lá tomar um remedinho já. Pra não evoluir esse negócio. Já comecei a tomar anti-inflamatório pra não piorar. Porque eu não tô afim de tomar injeção de novo. Porque o negócio é feio, gente. Vocês iam ficar sem vídeo porque eu não ia falar. Literalmente eu não ia falar. Mas enfim, gente. Tô fazendo gargarejo. Tô fazendo um monte de coisa. Pra não evoluir a dor. Vou agora tomar meu cafezinho. Tô só esperando ele esfriar um pouco. Porque eu não gosto de tomar ele muito quente. Ainda mais com a garganta ardendo, né? Já são 7h33. Eu vou arrumar meu quarto. E vou estudar. Dar uma avançada ali no conteúdo. Já é novembro. Eu queria tanto terminar esse curso em dezembro. Mas não sei se vai ser possível. Talvez sim. Talvez não. E de tarde eu tenho que trabalhar, né, gente? Tem um monte de coisa pra fazer. Tem que continuar fazendo fotos ainda. E daqui a pouco tem vídeo novo no canal. Às 8h. E o texto é lindo. Foi um dos textos mais bonitos que eu narrei. E achei ele perfeito. Sério mesmo. Então assistam. E presta atenção nas palavras. O texto é simplesmente fantástico. Então vamos lá, gente? Chega de papo? Vamos continuar aqui com a nossa rotina de segunda-feira? Despreguiça, Renata. Meio dia e meia já. Gente do céu. Tô atrasada. Vou lá esquentar minha comidinha. Trabalhar, gente. Mas... Nossa, me deu uma preguicite agora. Deitei um pouco pra esticar o corpo. E olhei no relógio e falei... Meu Deus. Meio dia e meia. Que vale que o arroz tá feito. Eu só tenho que ralar ou processar a cenoura. Porque eu vou fazer um refogado ali no arroz e ovo. Não descongelei carne. Não tô afim de comer carne. Era pra eu ter feito isso. Eu até falei pro Luan que eu ia fazer um bife à milanesa que eu comprei. Pra fazer hoje. Mas nem me lembrei, gente, da carne. Sério. E eu não tenho feijão. Eu esqueci de comprar feijão pra cozinhar no final de semana. E amanhã eu vou pro centro. Aproveito e passo no mercado que é mais barato. E compro. Então pra não fazer só o arroz com ovo mexido ou ovo frito. Eu vou processar ali. Acho que eu vou fazer isso. Não vou ralar no ralador, não. E vou fazer um mexidão de novo. Sem feijão. Mas com arroz, cenoura e ovo. Até pensei em fazer o arroz só com a cenoura e fazer o ovo frito. Mas o que que acontece? A possibilidade do Luan começar a clara e deixar a gema é muito maior se eu fizer ele frito. Então a gente bate o ovo e faz ele mexido. Se eu tivesse queijo ralado, eu ia fazer uma receita que eu vi no Insta da Low Carb. Que é com queijo ralado e ovo. Mas não tenho, gente. Acabou. Eu comprei pra fazer o purê aquele dia e já acabou. Então, gente, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou pegar meu processador, o pequenininho, nem vou pegar o grande. Vou passar a cenoura ali dentro, triturar tudo. Fazer o refogado. E depois eu penso no ovo. Me dá calma nessa hora, gente. Muita calma nessa hora. São 4h26, gente. Vou colocar a casa em ordem, né? Porque olha aqui. Fui tirando as coisas do lugar e não fui colocando, né? Tava aqui montando alguns cenários pra tirar foto. E daí eu só vou tirando as coisas do lugar, não vou colocando de volta. Mas consegui tirar as fotos, então tá tudo pronto. Eu vou tomar um banho agora, que tô morrendo de calor. Já choveu um pouquinho, já parou. Mas o tempo continua nublado. E não refrescou nada. Tá tudo igual, gente. Tudo na mesma como a lesma. Mas eu espero que chova mais. Só não pode chover amanhã de manhã, né? Que eu tenho que ir pro centro. Sem falta. Mas é isso, gente. Eu só vim dar um oi rapidinho pra vocês. Só pra não dizer que eu não vim. Porque às vezes eu sumo depois do almoço e depois eu não volto. Vou tomar meu banho e vou continuar trabalhando. Porque eu tenho que fazer postagem ainda. Fiz alguma só. Mas preciso tomar um banho antes e comer qualquer coisa. Se eu não voltar mais hoje, volto amanhã. Tá bom? Por favor. A CIDADE NO BRASIL Gente do céu, meio dia e cinco Acabei de chegar em casa Dá pra perceber, né? Pela cara rosada Pensa num calor insuportável Tá pensando? Estar nessa cidade hoje Eu não sei como que eu sobrevivi nessa caminhada, sério mesmo Tá muito quente, gente Mas peguei umas gotinhas de chuva também Eu saí com sol e voltei com o tempo nublado Eu só espero que chova agora à tarde Pra ver se dá uma refrescada Porque Jesus tá insuportável Hoje no Jornal da Manhã Falou que aqui no Paraná Em Humuarama, se eu não me engano Às três horas da manhã Que geralmente é um tempinho assim mais fresco Tava 28 graus 28 graus, três horas da manhã, gente Imagina no meio da tarde quanto que vai estar E a hora que eu saí Tava muito calor, muito mesmo Mas até um certo ponto Faz muito vento Aqui nessa região que eu moro Mas lá no centro não tinha nada de vento, gente Nada E daí quando eu tava voltando pra casa Começou a ventar, ventar, ventar Levantar papel pros 15 cantos E levantar poeira E que não sei o que Eu falei pra minha mãe Vai chover E eu vou pegar chuva no meio do caminho Dito e feito Mas foi só umas gotas Não foi chuva que dava pra se molhar Mas logo em seguida já parou Então não deu nem tempo de refrescar Mas o que eu queria mesmo era chegar em casa A gente era piscar e tá dentro de casa Quando que vão inventar o teletransporte? Poderiam, né? Imagina a gente tá dentro de casa e fala assim Eu preciso estar no médico Você pisca e tá lá dentro Não ia ser muito genial, gente? Eu acho que ia ser o máximo isso Ah, eu quero ir no cinema Ver tal filme Piscava, tava lá dentro Imagina, gente Que máximo que ia ser Se tiver isso num futuro muito distante Que eu volte nessa vida Porque eu ia achar o máximo viver com teletransporte Mas enquanto não há teletransporte A gente vai a pé mesmo E é isso, gente Eu vou tentar me recuperar aqui Desse cansaço Pelo menos mais uns 20 minutinhos Vou pegar meu celular Dar uma olhada nas redes sociais Vou me recuperar aqui um pouquinho Que eu preciso esquentar o almoço Graças a Deus É só esquentar e fritar carne E temperar salada Isso porque eu falei pro Luan Eu vou tentar chegar em casa lá pelas 10 horas Isso porque eu cheguei no centro às 9 Queria chegar em casa às 10 Ó a louca E colocar o feijão na panela Mas impossível, né? Como, gente? Eu saí de casa às 8h30 Cheguei na minha mãe às 9h Até chegar lá na avenida Comprar tudo que eu tinha que comprar Voltar pra casa Pra estar aqui às 10h No máximo 10h30 Nem sonho E eu não fui em um lugar ainda Que eu vou ter que ir até sexta-feira Sexta-feira de manhã Eu vou ter que ir no centro de novo Não sei se é sexta ou se é quinta Tudo depende do que o Luan me disser Eu vou então ver o meu e-mail Ver minhas redes sociais Mais uns 15 minutinhos E vou preparar comida e almoçar Olha quem tá chegando, gente A chuva Graças a Deus Que vem e que traga um pouquinho de frio Ou pelo menos um ar mais fresquinho Esquentando uma aguinha pra fazer café Eu vou estar com cara de sono, né? Sim, a pessoa tava dormindo Gente, não dei conta Sério mesmo Terminei de almoçar Lavei a louça aqui Eu tive que deitar e dormir Porque o negócio tava bravo Não fiz nada que eu tinha planejado pra hoje Mais paciência Porque se eu fizesse do jeito que eu estava Eu não ia Fazer nada bem feito Agora eu tô fazendo um café ali Porque o Luan pediu café Vou aproveitar e fazer um pouquinho pra mim também Pra ver se eu dou uma despertada Vim aqui pra ver as horas E não vi 4h28 Mas não levantei agora não Eu tava assistindo um vídeo Que a Meri me mandou E o vídeo era um pouquinho longo Mas valeu a pena assistir E eu terminei agora há pouco Mas eu tava ali no sofá Deitada Assistindo Então por isso que eu continuo Com essa cara de sono E é isso, gente Vamos fazer um café Pra dar uma despertada E trabalhar, né? O computador tá aqui na sala Vou dar uma Agilizada Uma acelerada No negócio Então eu vou encerrar o vídeo Por aqui E a gente vai se falar agora Só no próximo vídeo Daqui a pouco também Já vou começar a editar Pra poder liberar ele amanhã Certo? Então Beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau